Os instrumentos, não que é doido? Não, já somou já. Já, já. Já queimou o combustível, já tá... já dá. Se você chegar pra frente, você alivia elas ali atrás. Agora onde é que eu pego aqui? Embaixo aí. Embaixo aqui? Vocês não dão, vocês não dão. Isso. Eu fico com os pés quietinho aqui. É. Isso. Aqui só bater? É, pode deixar aberto por enquanto. Pode deixar a janelinha aí que corre um vento também. Aqui? É. Pode deixar aberto assim? Pode, vai decolar mais feio. Uhum. Aqui lá. Certo. É... Se... Obrigado.